As verrugas nada mais são do que excessivos crescimentos de pele que ocorrem por conta de um vírus chamado papiloma vírus humano, HPV. Elas podem sair em diversas partes do corpo. As verrugas podem surgir de diferentes formas e tamanhos e a textura também pode ser diferente dependendo do caso. Normalmente surgem mais facilmente quando a pessoa apresenta uma lesão ou corte na pele. Por conta disso, é comum encontrar verrugas em crianças. Você sabia que elas são transmissíveis? Verrugas podem ser contagiosas? Sim, normalmente são passadas por meio de toque e também em locais públicos como banheiros, academias e piscinas. Cristina Cairo afirma em seu livro que verrugas são oriundas do ódio que guardamos de algo ou alguém em nossa vida. E o melhor, é possível desvendar essa raiva através do local onde a verruga está presente. Verruga segundo Cristina Cairo, verruga simboliza o acúmulo de momentos de ódio. Por viver com o coração desconfiado e sempre atento para com as coisas feias do seu ambiente, dependendo de onde estiverem as verrugas, será possível identificar de onde vem a raiva e o que você acha feio ou maldoso. Sabendo analisar corretamente, elas servirão como guia para as mudanças dos seus pensamentos. Exemplo, verruga sobre o dedo médio significa conflitos sexuais com parceiros que nunca o compreenderam, mágoas no relacionamento sexual por não poder expressar seus verdadeiros medos ou anseios. Achar que os relacionamentos são sempre duvidosos para o seu futuro e, ainda, ter pensamentos ou sentimentos contra a sua própria sexualidade ou seu relacionamento. Muitas vezes pode ser relacionado com o passado que você não perdoa e que lhe trouxe desilusões profundas. O mais importante não é arrancar a verruga com algum instrumento ou remédio, mas sim entender o seu significado para se autoajudar e corrigir seus passos. Com o seu coração livre essas ideias velhas e feias, as verrugas desaparecerão automaticamente. Use seu bom senso e veja se vale a pena guardar tanta banalidade que isso serve para atrapalhar a sua felicidade. Mesmo que você não se lembre imediatamente, saiba que em algum lugar da sua mente ficaram depositados os pequenos ódios do passado e do presente. Elimine-os substituindo-os por pequenos pensamentos de amor a cada lembrança triste. Pense positivamente, porque a vida é bonita demais para que o ser humano a estrague com seu ego ferido.